Ó, ó, bonito esse, ó, você viu o que eu tô falando? Olha aí. Ah, fala sério, mano. O que que é isso aqui? É, meio fazer corrida aí. Ah, legal, hein? Ó, feminino, hein? Tênis. Olha, isso tudo só de tênis. Isso aqui é só tênis, cara. Olha isso aqui, tênis, tênis, tênis. Esse aqui é um aspirador que foi comprado numa grande loja de departamento, custou R$129. Tá na nota aqui. Então. Paga metade, dá, sei lá, manda R$70. Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, Meus Amigos, é o seguinte. Sabe o que tá aparecendo aqui, ó? Um monte de presente. Sabe aqueles programas do Silvio Santos de domingo? Sabe, pega o presente, pega o que você quiser, é isso aqui, cara. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mete a mão no like, se inscreve no canal, que todo dia eu coloco vídeo de produto de leilão, de carro de leilão, tem até navio. Loco, né? Vai ter avião também. Vai ter um baita de avião que eu vou mostrar. Seguinte, produto. O que é isso aqui, ó? Logística reversa. Significa que você comprou na internet, não recebeu ou recebeu com amassado na caixa. Sei lá, recebeu um produto desse aqui. Mas, premendeu de laranja. E aí veio o quê? Veio amassado. Fala assim, veio amassado? Eu não quero isso aqui amassado. O que acontece? O produto não volta pra loja. O produto tá segurado. O problema foi no transporte. Então, o transporte tá segurado, bota no leilão. Logística reversa, tá? É o seguinte, se você comprar na loja por 200, há possibilidade, depende do dia, pesquisando, você pode comprar por metade disso. Nossa, aí, ó. É assim que funciona, tá? Quem vai fazer super vídeo tá aqui embaixo no link. Vamos lá, Fussado? Vamos, porque aqui tem caixa. Hoje tem caixa, hein? Vamos fazer o Porta da Esperança. Sabe o que eu queria fazer? O seguinte, eu queria pegar um inscrito no canal. Tudo isso aqui, ó. Tudo, Galpão. Vem dos olhos e fala assim, você tem um minuto, pega o que você quiser. Ixi. Do jeito que eu sou, é pegar um liquidificador. Você pode pegar o que você quiser, aí o cara vai lá e pega um espremedor de laranja. É, muito bom, muito bom. Beleza. Volta dois. Ó, o que você encontra? Até mostrei isso aqui, ó. Espremedor, né? Você pega um espremedor de laranja. Isso aqui, cara, pode ser. Isso é bom, meu. É, meu, do mais simples a... Meu, vai comprar uma laranja na padaria. É 10 conto, cara. Né? Isso que eu tô falando, ó, é produto novo. É tudo novo, ó. É tudo novinha. Na caixa, embalado. Olha aí. Não é o laranjão? Seguinte, ó, tá aqui. Então, é um produto novo. Pai, pra comprar isso aqui, você tem que pesquisar. Ah, vai sair muito barato? Tem dia que sai, tem dia que não sai, então pesquisa. Isso que eu tô mostrando, por exemplo, você tá vendo o vídeo hoje. Pode ser daqui a um mês que você tá vendo. Toda semana tem, tá? Toda semana tem leilão de produto. Então, eu vou te mostrando, sim, aleatoriamente. Dá uma fuçada no site dos caras que você vai achar. O que mais? Ó, eu tô precisando de ferro, hein, meu. Ó lá, queimou o ferro lá em casa. É verdade, queimou mesmo. Caraca, ó, o ferro, Arno, tá vendo, ó. Tá vendo que eu tô te falando? É, só a caixa, né, que tá. Ó, amassou, né, aí veio o entregador lá. Segura aí, papo, lascou. É assim que funciona, tá ligado? E aí, ó, ó. Tá escrito aqui, ó. Sem embalagem, apresentar violação, bababá, acessórios, não recebo. Pronto, é isso. Então, veio pro leilão. Logística reversa. Isso não significa que o produto tá quebrado. Mas leilão você compra o quê? Do jeito que tá. É leilão, tá? Você compra no estado que tá. É assim, tá? Porque muita gente fala assim, ah, tem garantia? Não, isso aqui não é uma loja. Gente, isso aqui não é loja. Isso aqui é um leilão. É diferente. Você disputa preço. Você paga mais barato. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui tá abrindo? Panela de pressão? Não. Hã? Olha, máquina de costura. Legal, né? Fazer, às vezes quer começar um novo negócio, enfim. Não é? É, por que não? Começar a costurar. É. Ó, tá aqui, cara. Paga mais barato. Paga mais barato. O que mais? Panela de pressão. Panela de pressão, ó. Panela de pressão ou fritadeira? Não, panela de pressão. Panela de pressão. Ah, digital. Que legal, né? Essa daí é zica, hein? Calma, ó. Isso aqui fala até com você, mano. Você tá sozinho em casa, você fala assim, e aí, panela de pressão? Pô. Às vezes uma coisa simplesinha, né? Ah, é. O que eu sempre falo em renda extra, né? Pô, a renda extra é você pagando, meu, o mínimo possível no negócio desse, anunciando na internet ou vendendo pro teu vizinho ou no grupo da família. Eu ia te falar, o investimento é baixo, não precisa de muito. Fala, não tem dinheiro pra começar aí. Você, sei lá, conseguiu comprar por 50, não sei quanto que ia sair. Cara, comprou por 50. Você não vende por 100 contas? Vende. Você vende por 100 contas. Vende. Tudo bem, ganhei só 50, cara, mas é o começo. Tá bom, cara, é. É o começo. Faca. Tá aqui, cara. Ó, tem bastante dinheiro. Ah, mas isso aqui é um lote, então? Isso aqui, ou cada um é um item? Então, eu não sei, porque eles estão separando. Ele tá aqui, ó. Ele acabou de chegar. Tá tudo embaladinho aqui, assim, ó. Ah, pode ser um lote, cara. Entendeu? Você entra no site, coloca lá. O que você gostaria de comprar? É. Ah, eu gostaria de comprar uma cafeteira. Não, eu quero comprar uma máquina de cortar o cabelo, cara. É, tem? Ó, tá aqui, ó. Ó. Se liga. Isso aqui pode ser até um lote. Até um lote, né? Eu não sei, porque eles estão se separando. Acabou de chegar. Que pediu que é isso aqui? Olha, sei lá, gente. O que é que... Motinho, aquelas motinhas elétricas lá. Mota elétrica? Ó o que chegou aqui, tá vendo? Não sei o que que é isso aqui. Algo eletrônico? Cara, eu não sei, ó. Algo pra carro, ó. Som pra carro, tá vendo? É. Quando eu falo que o negócio é novo, é porque é novo, entendeu? Ó. Não, tudo embaladinho. Tá vendo o embalado? Cara, eu nem vou abrir muito pra não tirar daqui. Ele é novo, ó. Vira pra mostrar, ó. Tá vendo? É. Cara, bota nos comentários aí. Procura no Google. Quanto que custa um negócio desse? Cara, é simples. Ah, se isso aqui custa... Exemplo. Custa R$100 na loja. Tá bom. Então quer dizer que no leilão, R$100 na loja, eu vou dar R$50. É. Se sair, beleza. Ah, saiu por R$100. Então deixa pra lá. É, vamos pro próximo, né? Tá boa, cara. Ó o VAP aí, o Palavra dos Carreiros. Cara, eu queria uma VAP. É isso, é legal, hein? Cara, eu queria uma VAP. Ó, quem vai me patrocinar de VAP no meu canal? VAP é legal, hein? Cara, olha a VAP. VAP é legal. E é cara a VAP. É, eu acho que é. Você vai no mercado, cara. Ó, essa aqui, ó. Tem que ver muita pressão também, né? É que tem essa, né? Tem índices de pressão e tal. Ó, R$2.200, é bom? É, não sei dizer se é VAP. Não sei, coloca nos comentários aí. Essa eu não sei te falar não. Ó, uma VAP. Eu queria uma VAP, cara. Na boa. Sinceramente, eu queria uma VAP. O que mais, ó? Amuletinha. Ah, seguinte, ó. Vai estar um pouquinho escuro, porque a gente tá num galpão e já tá caindo a luz. Eu vou te mostrar, sabe o quê? Não. Você vai, onde você compra tênis? Ah, meu, eu compro no shopping, né? Sou rico. Vai no shopping, você vai na Centauro, você vai na Decathlon, você vai onde você quiser, entendeu? Já comprou tênis em leilão? Não. Vem aqui. Seguinte, ó. O que chega lá, chega aqui. É, lá? Chegar lá, vem aqui. Ó, isso aqui tudo acabou de chegar, tá? Chegou. Produto, produto, tênis. Olha, isso tudo só de tênis. Isso aqui é só tênis, cara. Olha isso aqui. Tênis, 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 tênis. Eu já achei na Decathlon. Nossa, aí. Tem que fuçar, entendeu? Por exemplo, ó. O que é isso aí? É um Olímpicos. Olímpicos. Que de Campinas. Novinho. É, é de feminino. Feminino, que legal. Olha que legal. Dá pra ver? Dá, dá pra ver. Gente, tá escuro que eu tô num galpão, tá? Mas, ó. Olha isso aqui. Todo cheio dos engajos. Cara, novinho, né? Novinho, zerinho. Ó, gente. Novo, é original. Legal, tá? Vou te mostrar mais aqui, ó. Isso aqui que eu mostro, cara, é pra você abrir tua mente que você tem a possibilidade de comprar mais barato no Lelo. Depende da época. Tem gente que vê o vídeo um mês depois que eu postei. Ah, não, aí? Você não vai achar o produto que eu tô mostrando. Você vai achar outros produtos. E toda semana vai acontecendo isso. Deixa eu abrir um Nike aqui, cara. É, é. Olha que é um Jordan, mano. Ó. Nike, isso aqui. Wings, man, run, down. O que é isso aqui? É, meio fazer corrida aí. Ó, legal, hein? Feminino, hein? Olha esse Nike, cara. Acho que não é feminino, não. Aqui tem homem calçado 36, 37. É. É difícil, né? Eu acho que é feminino, cara. Mas é feminino. Meu, legal esse Nike. Novo, novo. Aí você vai na loja, paga um desse aqui com 600 reais. É. Aí você vem no leilão, compra um lote com 5, 6, 600 reais. É. É por aí. Entendeu? Isso aqui, galera, é pra abrir a mente, tá? O que mais? Olha, ele tá desfazendo todo o lote aí dos caras, né? Então, mas deixa, entendeu? Já que os caras deixam mostrar, vamos mostrar, né? Olha esse aqui, ó. Esse aqui tá difícil, né? Qual? É, então não dá, mas tem que ter... Você vê, o lote acabou de chegar, não sei nem tirar daqui, tá? Entendeu? Vamos pegar mais. Vamos abrir mais um, vai. Esse aqui, por exemplo, ó. Você pega, qual? Tem um Esqs aqui. Ah, Esqs é... Tá bom, hein? Vamos abrir aqui, vai. Ó, vou abrir só aqui, ó. Olímpicos. Ó, mas vai ser legal, hein? Legal, não é? Eu gosto. Ó, cara, ele é leve esse aqui. Ó, amarelo, tá? Ó, masculino. Ó, leve, hein? Cara, bota na loja. Quanto custa o tênis desse? Quanto custa o tênis na loja? Sei lá. Uns 250? Ah, eu acho que é mais. Mais, né? Ah, é mais. Tá, e por aí vai. Estou falando, Olímpicos, tem Asics, tem Nike, tem... É, Overlast, que você falou aqui? Everlast. Everlast. Cara, tem muito. É até difícil. Ó, esse aqui é legal, usa Flex aqui, ó. É bem confortável, usa Flex. Qualquer coisa aqui? Aqueles sapatos de velho, é inconfortável. Ah, eu uso de dormir, mano. Eu também. Ó, vou deixar aqui a caixa. Voltando, voltando. Ó, o lote, ó. Aqui daqui. Próximo. Roupa. Roupa? Não, roupa com tênis. É, um lote inteiro, né? Ó, mais um lote de tênis que acabou de chegar. Será que veio de sair inteiro? O cara, ó, faz grana, hein? Nove polegadas, cara. Aí, deve ser grande, né? Aí, ó, vamos puxar, vamos puxar. Os caras ficam olhando com cara feia pra mim aqui. Tá destruído o lote, não, eu tô só mostrando. Ó, ó. Bonito esse. Ó. Eita. Viu o que eu tava falando? Olha aí. Ah, fala sério, mano. Esse aqui é pra... É 40. 40. É, pode ser. Isso aqui é pra você. Que bonito. É, ó, bonito esse tênis, hein? Não é legal? Olha aí. Cara, é isso que eu tava falando. Você pode comprar pra revender esse negócio aqui. Ô, fácil. É, tá novo, cara. Ou pra usar, né? É, pra usar. Não é mais barato comprar na loja? Sem dúvida. Pesquisando, ué. Agora, se você chegar lá, dedo nervoso. Não é, né? É 5%. Deixa eu deixar de volta aqui, cara. Ó, tá vendo a caixa? Tá destruída. É, mas... Mas aí tá. Ó, pronto. Tênis, tênis. Aqui já não é mais... Aqui tem mais produtos aqui, ó. Tá vendo como eu falo? Ó, negócio pra criança. Acabou de... Isso aqui chegou, tá, gente? Ó, dia 2. Dia das crianças chegando aí. É o que é, né, cara? É. Dia das crianças chegando. Ó, lascou, hein? Vou comprar pro meu filho. Brinquedo de criança. Um monte. Tá vendo? Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Pode ser até bobinho, cara. Mas imagina, você tá... Você tá... Assobrinhado em casa. Oi? Tem um, dois, até uns... Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete brinquedos em um lote. Pode ser um lote? Não sei. Força, cara. Pesquisa. É pra isso que eu deixo o link na descrição. Pra você o quê? Pesquisar. Agora, não adianta eu mostrar e você falar assim... Qual que é o valor, cara? Como eu vou saber? Não vou saber. Como que eu vou saber o valor disso aqui? Não dá, né? Pesquisa, né, amigão? Você não quer comprar num leilão? Pesquisa, né, velho? O caminho tá aí, né? O caminho tá dado, né? O caminho tá dado, né, cara? Agora, quer que eu pesque pra você também, cara? Olha aí, bolsa de criança, mochila. Mochila de criança. Parece, né? O Snoopy... Aliás, o que tem de mochila aqui... Rapaz, ó... E é da... O negócio da Frozen. Ó, chegou também. Chegou, ó... Putz, o que que é isso aqui? Mais tênis. Mais tênis, hein? E esse aqui tem tênis de criança. Vamos abrir, cara? Vamos abrir? Vai ver os caras daqui xingando. Ô, Superbeed. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar, tá? O que que é isso aqui? Ferramenta. Ah, ferramenta, né? Não, é... O Superbeed eu vou mostrar, tá? Dá licença que eu vou mostrar. Olha aí. Ó, ó. Pra criança. Ó. Ó, sapatinho. Aí, ó. Ó. Não tem nem valor. Ó, sapato baby, cara. Ué? Ué, ó. Não é? Legal, cara. Quer arrebender se tem um... Loja de... Sabe o que acontece? Eu vou dar letra. Eu nem devia falar isso aqui, mas eu vou falar. Sabe o que acontece nesse leilão? Tá com medinho, Batalho? É, é o cara da... É o fantasma da mansão, né? É, veio atrás. Eu não deveria falar isso, mas eu vou falar. Vem aqui. Todos esses lotes, tem muita gente que abre empresa virtual e abre o quê? Uma loja virtual. É. Aonde, por exemplo? Mercado Livre. É. No Shopping. Pega o quê? Pega um CNPJ, uma make que você abre aqui em dois minutos em São Paulo, abre um CNPJ. Tem gente que vem de caminhão buscar lote pra revender na internet. É. E às vezes o seguinte, você pode até comprar um tênis na internet achando que tá comprando de uma loja grande, da onde veio o tênis? Do leilão. É. É assim que funciona. Então você tem que se ligar, cara. Entendeu? Tem que se ligar. Isso aqui é pra habitualmente, tá, galera? Eu quero mostrar que isso aqui realmente existe e funciona, tá? Bacana. Tem mais? Você quer? Mostra uma carta. O que você quer? Ali, cafeteira, Nespresso, ali, ó. Aonde? Ali, ó. Ah, legal. Não, e tem outras marcas também, ó. Tem várias marcas aí, ó. Ó. Escolhe. Ó, Nespresso. Essa máquina é cara, meu. Aqueles três corações, né? É. Acho que uns 500 palmas dessa numa loja. É. Acho que ela é pra mais, não é? É, porque... É, porém. Não é muito também mais que isso, não. Mas, ó, tá vendo a embalagem que ela tá, ó? Ó. Tá meio esforço aqui. É a embalagem que tá ruim. É só embalagem. É. A embalagem que tá ruim. É só embalagem, entendeu? O que mais? Isso aqui, gente, é o que acabou de chegar. Desembalaram. Fora tudo aquilo ali ainda. Nossa. Meu, não dá pra mostrar tudo, né? É muita coisa, né? Eu não como, cara. Panela. Porta-pão. O mais simples possível, vai. Pô, mas uma dessas você faz uma festa, entra lá. Porta-pão. Como pra sua casa. É. Porta-pão, velho. Entendeu? O que mais? Aí tem umas em... Copo. Copo. Umas taças, né? É. Legal. Ó, tem mais aqui atrás de você. Tem um aspirador. Ó. Aspirador. É, pequenininho. Então eu te falo o seguinte, meu amigo. Será que tem quanto que vale? Ó, quanto foi pago? Eu nem sei. Se tem valor. Ó, por exemplo. Esse aqui é um aspirador que foi comprado numa grande loja de departamento. Custou R$129. Tá na nota aqui. Então. Paga metade, né? Sei lá. Novo, hein? Manda R$70. E ó, deixa eu falar, aspirador é bom, meu. Cara, entendeu? E aspirador não quebra. Eu não quero incentivar ninguém a dar o valor. Por isso que eu nunca falo o valor, entendeu? Cada um sabe o que faz. Eu insino no canal. Só que é o seguinte. Pra valer a pena, paga um pouquinho mais barato. É. Se propõe a pagar a metade. Se sair, beleza. Se não sair, amanhã tem outro leão. É assim que funciona. Então, meus amigos. Tudo isso que você tá vendo aqui. Tudo isso. Isso aqui é pra leilão. Quem faz super bid. Leilão de produtos novos, tá? Qualquer um pode comprar. Desde que se cadastre. E tem muito mais vídeos no meu canal sobre isso. que eu explico como que funciona o leilão de produtos, tá bom? Se inscreve no canal. Deixa o like. Tamo junto. Tchau.